O circuito já ficou coberto de borracha depois do treino, mas ainda vai ser uma sessão difícil para os pilotos na disputa pela pole. Bem-vindos ao treino de classificação do Grande Prêmio da França! A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto sossegamos depois da empolgação do treino de classificação, vejamos os três primeiros, o Falcão, Ricardo e Kimi Raikkonen. Por enquanto dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã! Muito bom! Foi uma ótima classificação!